Olá gente, eu sou o Igor, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o tema de agora é Haverá reconciliação? Isso, perfeito né gente? Atendendo o pedido da nossa amiga Fabiana, escrita do canal Vamos ver então se haverá reconciliação Lembrando que eu peço a vocês que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal Por quê? Fazendo isso, vocês me dão força para que eu venha sempre trazer um conteúdo para vocês, entendeu gente? Além de tudo, é uma contribuição, é uma troca Eu faço por vocês e vocês fazem por mim, com isso eu consigo trazer conteúdos para você todos os dias Vamos lá, haverá reconciliação? Então, pensa na pessoa que você deseja saber, mentaliza e vamos ver se haverá reconciliação Claro que nem sempre vai bater para todo mundo, tá gente? Por quê? Graças a Deus já somos 16 mil pessoas, entendeu? E eu fico até alegre com isso, que o canal só tem duas semanas e está sendo muito bem aceito Lembrando que nós temos simpatia diárias e sempre subimos vídeos também, sempre trazendo conteúdo legal para você Lembrando que você pode sempre estar nos orientando aí, dando uma dica aí de qual conteúdo você quer Tá bom? Vamos lá, haverá reconciliação? Montinho 1, montinho 2 Faça sua escolha, gente Montinho 1 e montinho 2 Se haverá reconciliação Se vai se reconciliar Vamos ver Vamos no montinho número 1 Deixa o montinho número 2 aqui Montinho número 1 Se haverá reconciliação Bom, de cara eu já digo que sim, né? Essa é uma carta do carro A carta do carro é uma carta de movimentação É uma carta que essa pessoa está com determinação de ir na sua direção, entendeu? Provavelmente, com certeza ele vai te surpreender Essa pessoa, ele ou ela, né? Vai chegar até você, o consulente que saiu aqui Com muito amor, com muito desejo Com muita paixão Essa pessoa quer te surpreender Ele está reconhecendo que você é a pessoa da vida dele, entendeu? Pode aguardar que ele vai fazer uma comunicação E um conselho Se você quer uma reconciliação Se está nesse vídeo é porque você quer Então facilita também Não vale a pena a gente lutar contra a maré, né? Já que os dois querem Não tem por que ficar nessa disputa, né, gente? Cada um cede um pouquinho que tudo dá certo É só uma orientação Na verdade, o desfecho é você que vai definir o que você vai fazer Opção número 2, tá? Lembrando a vocês Não deixa de dar o joinha Não deixa de compartilhar Será que haverá a reconciliação com o montinho número 2? O número 1 vai ter Foi super positivo, hein? O número 2, vamos ver Com certeza vai ter Bom, o número 2 Saiu com uma rainha de copas Não, rainha de copas, né? Aqui tem muito amor Tem muito desejo Tem... Tem muita plenitude Essa pessoa tem muito sentimento por você Não dá nem pra entender por que vocês não estão juntos, né? Você tem esse amor todo aqui E todas as dificuldades serão superadas Porque aqui, gente Aqui tem muito amor De repente vocês não estão juntos no momento Por alguma besteirinha Alguma coisa que foi mal falada Por ciúmes, né? Porque aqui tá maravilhoso, gente Basta um valorizar o outro Um CD um pouquinho Que vocês vão conseguir Ter uma reconciliação maneira Olha, sensacional Não tem nem muito o que falar Porque o rei de copas Representa o amor máximo do jogo, entendeu? O rei de copas O rei de copas São amores muito fortes, entendeu? São pessoas Com clareza São pessoas que têm Um controle emocional muito bom São pessoas repletas de paixão Bom, sensacional, gente Então haverá reconciliação Não deixa de compartilhar Dá o seu joinha Sugira temas Então aqui você manda Tá bom, gente? Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau